Olá gente, tudo bem? Gente, eu só vou falar que ontem, ontem gente, foi o aniversário da minha amiga, aí ela falou assim, que o aniversário dela era uma casa com piscina, casa com piscina no hotel, no hotel 5 estrelas. Aí, ela falou assim, pra mim convidar vocês, se vocês querem, o número dela é 988-5679, que ela falou assim, se eu posso convidar vocês, entendeu? Pra você, tá bom, convidar. Por favor, gente, deixa eu falar, eu só tô pedindo pra vocês, tá? Entendeu? Se vocês querem, é na rua, rua, a rua Sidamar, é Rio de Janeiro, aqui, hein? Rio de Janeiro, eu só vou falar, eu moro no Rio de Janeiro, entendeu? Clique em gostei, se inscreva no meu canal. Se eu postar um vídeo, vai tá aqui embaixo, aperte o sininho, entendeu? Tchauzinho!